Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar especialmente para quem quer emagrecer, mas não está conseguindo. Mesmo já comendo pouco. Mesmo já estando em uma fase de alimentação mais restrita, mais reduzida em calorias. E aí, se esse é o seu caso, fica aqui até o final do vídeo para você, quem sabe, descobrir algo que pode estar muito além daquilo que você estava imaginando até então. E quem sabe você poder ter a chance de consertar e voltar aos eixos e ao destino do emagrecimento, se é o que você quer, se é o que você precisa. Antes de mais nada, vai deixando seu like, seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. E se você ainda não me conhecia, faça parte do canal. Aqui embaixo você encontrará um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá e depois ativa o sino também para você poder acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Para começar, já que eu falei dessa questão ainda de redução de calorias, o que é que acontece? Vamos imaginar o que? Uma pessoa adulta que vinha comendo de forma realmente não muito controlada, não tinha uma alimentação muito bacana, muito balanceada. E aí essa pessoa veio ao longo do tempo ganhando peso e hoje é uma pessoa que se encontra acima do peso. E aí vamos lá, nessa da pessoa comer descontroladamente, muitas vezes são comidas não saudáveis e muitas vezes associadamente a uma quantidade também exagerada. E quando a gente fala em quantidade exagerada de comida, nós estamos falando de excesso calórico. Ou seja, você passa a ingerir muitas calorias por meio dos alimentos e isso faz com que você engorde. Porque é simples, tá? O seu corpo precisa de uma quantidade específica de calorias. Que não existe, tá? Uma quantidade determinada de calorias para todo mundo. Cada pessoa tem as suas necessidades. Mas vamos lá, aquela pessoa tem as necessidades específicas para ela. Só que ela estava fazendo o que? Ela estava comendo demais. E essas calorias demais, em excesso, vão para onde? Vão evaporar pela respiração? Não, né? Então, essas calorias em excesso vão sendo acumuladas no corpo da pessoa. Infelizmente, esse acúmulo não é em forma de músculo. Esse acúmulo é em forma de gordura. Então, a pessoa vai ficando flácida, vai aumentando a barriga. Mulher, né? A questão da celulite. Então, vai gerando ali um ambiente associado a uma pessoa que está realmente acima do peso. Aí é que entra o quê? Se o problema era o excesso de calorias, vamos reduzir o consumo calórico. Vamos enxugar essa dieta. Vamos comer menos. Então, você comer menos, você ingerindo menos calorias, é o que se espera o quê? Que a pessoa consiga emagrecer. Geralmente, a pessoa até consegue emagrecer. Principalmente no começo. É uma beleza, né? A pessoa começa a emagrecer, dá até um ânimo. Mas aí, independente de quanto tempo depois, né? Um mês, dois meses depois, não importa. Algum tempo depois, a pessoa, mesmo ainda estando naquela mesma situação de redução de calorias, não perde mais peso. Aí, aquele ânimo todo muda. O tempo fecha, né? E parece que agora você não sabe mais o que fazer. Porque você ainda está fazendo algo. Você ainda está fazendo por onde, mas o seu corpo não está mais respondendo. Né? E aí, você fica o quê? Com desânimo. Há quem desanime tanto a ponto de falar e pensar, né? Ah, já que eu não estou emagrecendo mais mesmo, então, vamos enfiar o pé na jaca. Eu mereço. Já fiquei uns dois meses comendo aí, ó. Regradinho. Então, agora eu vou comer meu doce, minha fritura, o que eu tiver vontade. Porque, comendo certinho, comendo pouco, não está mais dando certo. Então, vamos comer as porcarias mesmo, né? Então, existe uma série de fatores que são fugas que acabam sendo rotas erradas. Que vão fazer com que você acabe engordando tudo novamente. Então, chegamos ao ponto. Se você é uma pessoa que está querendo emagrecer, já está comendo pouco, mas não está conseguindo emagrecer. Mesmo que você, né? Tenha conseguindo emagrecer, mas parou de emagrecer e não está mais conseguindo emagrecer. O que que pode acontecer? Preste atenção. Eu estou aqui com um exemplo de um alimento que é muito comum. Uma fruta, a nossa maçã, que, repito, né? É muito comum. Então, eu trouxe essa maçã para poder exemplificar algo que acontece com muita gente. Que é o seguinte. Olhando para essa maçã, o que é que você pensa? Quando eu te pergunto, o que eu vou te perguntar agora. Me diga, rapidamente, qual nutriente a maçã é fonte? Rápido. E aí, o que que você pensou? Bom, comente aqui embaixo se você quiser compartilhar o que que você pensou verdadeiramente, né? O que que a maçã contém de nutriente, o principal nutriente, ou o que você pensou de imediato. Me escreve aqui nos comentários. Escreve e agora eu vou dizer o que que a gente pode interpretar disso tudo. Primeira coisa, né? A maçã é um alimento, então ela tem calorias. Mas eu tenho quase certeza que a grande maioria deve ter pensado o que? O que que a maçã tem? Carboidrato. O que que a maçã tem? Frutose. Açúcar. Enfim, carboidrato. Tá errado? Não. Tá tudo certo. Mas aí é que tá. Nessa questão de você pensar em reduzir caloria, reduzir caloria, você só está pensando nisso. Em reduzir calorias. Você só olha para os alimentos e só tá interessado, interessado em saber as calorias. Vou cortar o arroz, vou cortar o pão, vou cortar o macarrão. Por quê? Porque tem caloria. Ou porque tem carboidrato. Mas vamos ao seguinte exemplo da maçã. A maçã tem carboidrato, mas tem fibras. Essa casca aqui, ó, vermelha maravilhosa, tem quercetina, que tem uma função antioxidante para o seu corpo. A maçã tem uma substânciazinha chamada ácido málico, que tem uma ação que ajuda no ciclo de energia do seu corpo. Vou explicar mais, vou explicar mais. Quando você está nessa redução de calorias, perceba. O seu organismo pode acabar reduzindo o metabolismo por uma questão de defesa, mas não somente por esse mecanismo de explicação muito sucinta. Na verdade, é porque quando você come menos e muito menos, você pode acabar estando e entrando em um estado de deficiência nutricional. Porque além de calorias, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, dos macronutrientes, né? Os alimentos, eles também são fontes de micronutrientes, como vitaminas e minerais, que são altamente importantes também para o bom funcionamento do seu corpo. Então, às vezes, nessa de você comer pouco, você acaba fazendo com que o seu organismo receba poucos nutrientes. E aí você acaba repercutindo onde? Nos seus hormônios, na sua tireoide, e aí a sua tireoide funciona menos, menos hormônios tireoidianos vão passar a funcionar ali, né? Então você tem um metabolismo que vai caindo. Então não é porque caiu do nada. Caiu porque você desregulou o equilíbrio do seu corpo. Por exemplo, você está fazendo com que os hormônios do seu corpo não funcionem mais adequadamente. Porque sim, a tireoide, quando eu digo a tireoide, é porque ela tem essa função mais direta com o metabolismo. Mas, enfim, entenda todos os órgãos do seu corpo, né? Que cada um tem as suas demandas nutricionais. Então, a tireoide, como exemplo, né? Ela tem a necessidade de alguns nutrientes, alguns minerais, por exemplo. Que se você não os ingere adequadamente, ela não vai funcionar bem. Ela não funcionando bem, o seu metabolismo não funciona bem. O seu metabolismo não funcionando bem, você se emagrece. Mesmo você cortando caloria do pão, do arroz, do que for. O seu metabolismo não está bem ativado. Então esqueça de emagrecer. Fora isso, toda essa questão aí, ó, desse ambiente estressante que uma pessoa acaba ficando numa situação como essa. Olha só, estressante. Você talvez precise desestressar o seu ambiente interno. E lembra da maçã? Olha ela aqui, que eu falei que na casca tinha uma substância chamada quercetina com efeito antioxidante? Pois é, esse efeito antioxidante pode ser altamente interessante para justamente combater o estresse do seu corpo. E por que que o estresse do corpo, eu estou falando nesse vídeo, que tem a ver com emagrecimento? Se o seu organismo está estressado, a sua máquina de queimar gordura não vai queimar essa gordura tão eficientemente se essa máquina estiver estressada. Para que a sua máquina queime gordura de forma eficientemente, você tem que desestressar essa máquina se ela estiver altamente estressada. E como é que você desestressa essa máquina altamente estressada, caso seja o caso que esteja acontecendo com você? Ingerindo elementos que combatam esse estresse do seu corpo. Por meio de quê? De substâncias antioxidantes. Então você consegue agora perceber que os alimentos não são só números. Os alimentos não são só... Tem carboidrato? Não tem. Tem lactose? Não tem. É calórico demais ou não é? Isso tudo é importante? É. Mas não somente isso. Os alimentos vão muito além disso. Além disso, perceba, né? Que a quercetina nem é vitamina nem é mineral, tá? Já seria aí uma espécie de composto bioativo. Então eu já estou indo bem além, né? Fora as vitaminas, fora os minerais, tem outros elementos que não são carboidratos, que não são proteínas, que não são gorduras, que não são vitaminas, que não são minerais. São outros elementos e que também são importantes com a quercetina, né? Ah, eu falei também que existe o ácido málico, né? E falei que esse ácido málico é importante para a questão do ciclo de energia do seu corpo. Perceba, quando você consome um carboidrato, por exemplo, ele precisa ser queimado, de preferência, né? Já que você está querendo emagrecer. Porque se você não queima, você vai acumular, você vai engordar. Então o ideal é que você consuma e que você utilize esse substrato para gerar energia para o seu corpo. E o ácido málico, ele é um elemento que ajuda no funcionamento de uma reação que tem no nosso corpo, chamada de ciclo de Krebs. Não precisa se preocupar com o nome. Basicamente, esse ciclo de Krebs, ele faz com que o que você comeu entre numa reação e seja queimado, né? Seja utilizado para gerar energia. Ou seja, é uma ajuda que você está tendo para que você favoreça não acumular. Que você favoreça não engordar. Você consegue entender que uma simples maçã, que muitas vezes quem pensou lá só em frutose, em açúcar, em carboidrato, de cara vai pensar o quê? Porque maçã é péssima, né? Porque tem frutose, eu ouvi dizer que frutose engorda. Tem carboidrato, ouvi dizer que carboidrato engorda. Então, se eu estou querendo emagrecer, corta a maçã. Enfim, né? Repito, a maçã é só um exemplo. É só um exemplo para te mostrar que os alimentos vão muito além de calorias. E, portanto, se você está só pensando em calorias, esqueça ter uma alimentação saudável. Porque uma alimentação saudável são calorias equilibradas, nutrientes devidamente distribuídos ao longo do dia. E quando eu digo nutrientes devidamente distribuídos ao longo do dia, eu não estou falando somente de calorias. Eu estou falando de nutrientes, de fitoquímicos, de compostos bioativos também. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a achar uma luz no fim do túnel, que de repente você estava precisando. Se você gostou das dicas que eu compartilhei aqui, deixe o seu joinha aqui embaixo. Aqui nos comentários me escreva se foi útil, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário para acrescentar ainda mais na nossa conversa daqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que estão aí na tela. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com alguma informação que eu trouxe, né? E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mundo da alimentação saudável, que vai muito além das calorias, eu convido você a conhecer o meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, o NSE. O link está aqui embaixo na descrição. Acesse para você entender mais e qualquer dúvida não existe. Entre em contato comigo por qualquer meio, qualquer rede social, que você tenha acesso a Yami. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido. Até o final, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri